Rosário do Sul orgulha-se de ser o berço do gaúcho nativo, afirmando que foi na Serra do Caveirá, junto aos serros Macaco, Bugio, figura de pedra e minuano, que se processou a formação do homem do Pampa a partir do final do século XVII. Situada na região sudoeste do Estado, uma cidade de campanha com ares litorâneos, que vira palco da trigésima primeira galderiada da canção nativa. O festival ocorreu de 11 a 13 de janeiro, no Parque de Exposições Ananias Vasconcelos. Conheça agora 14 canções finalistas do festival. Música 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 Pelo aconchego das casas, a memória empresta asas, e o pensamento é solteiro. Essa chuva de pirraça, ao fustigar a pirraça, vai distorcendo a paisagem. E um olhar de campo afora, peito adentro nessa hora, canteia o verso da imagem. Entre ganhas e perdidas, atitude mal fornida, tanto a rima até que piora. A estrada tem fundamentos, e repete os mandamentos, na linguagem das esporas. Música Barco em rio sem profundeza, vai profanando a certeza, da razão que nos garante. Sem rumos para voltar, o segredo é caminhar, tocando a vida por diante. Se me vale o recordar, lembrar é vida noutrora. Saudade guarda retratos, detentos, gestos e fatos, pra ver com olhos de agora. A coragem de buscar, renasce a cada tropeço. Traz consigo ensinamentos, viver é cada momento, todo dia um recomeço. O tempo passa galope, já são quarenta janeiros. Comecei a me preocupar, pois continuo solteiro, viver solito não dá. Assim a coisa vai mal, esse dia vou apelar pra um anúncio de jornal. Moreno forte que é um tombo nos braços, são dois palanques, pescoço um tronco de angico, a caixa do corpo é um tanque. A boca, meia grandota, cabe a metade de um queijo. Par de peixe regular, pedindo pra levar uns beijos. Moro na pera do mato, entre o xergalho banhado. Lugar criado, lugar criado de cobra, em Mucuca tem aos punhados. Dizem que tem uma onça, que vive atrás das barrocas. No caso de disparar, tem que ser cuidado aos tocas. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Venha logo que te esperam, não engloba criaturas. Aos poucos, tu te acostuma, o resto tudo é bobagem. Te aguardo com ansiedade, tenha fé, tenha coragem. Moro na beira do mato, entre o xergalho banhado. Lugar criado, lugar criado de cobra, em Mucuca tem aos punhados. Dizem que tem uma onça, que vive atrás das barrocas. No caso de disparar, tem que ser cuidado aos tocas. Me avisa então pelo rádio, antes da hora da prece. No coletivo das quatro, o cobrador me conhece. Apeia no seu calito, só te cuida dos enxame. E não faz muito alarido, que as cadelas são infame. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do rancho, e também da minha figura. Cê te agradou do meu rancho, e também da minha figura. Agora, assoviei pra cachorrada Mouro velho sem costeio, de nascença velho troncho Tem a cisma cabordeira, esse neve em dedo bocho Quando bota o pé no estribo, facilita a ceboleia E por nada esconde o toço Num bailar de volta e meia Lá no fundo do potreiro, tava o Moro me olhando E atizei a cachorrada no seu rastro garniçando Vinha o Moro em disparada, sem saber do seu destino E no coxo eu lhe esperava, com uma ideia de malino Vinha firme o Moro velho, destapando a cachorrada E assoviei com o farinheiro, com as ventas empotrada Levantei as três marias, que se uniram no espaço E clavou-se o Moro velho, na sentença do abraço Se virou numa cambota, e caiu matando a grama Por azar do Moro velho, se tapou de lixo e roana No revés daquele tombo, relampiou o nó da pança Parecendo até um raio, deslocando a brisa mansa